Olá, minha vaqueirembro de todo o Brasil, trazendo aqui uma mensagem do meu amigo e diretor de uma das melhores e maiores e mais bonitas vaquejadas de todo o Nordeste brasileiro. Vaquejada do Parque Zezé Rocha, Lagarto, Sergipe, né, que marca tradicionalmente agosto como o mês desta grandiosa festa. Em razão da pandemia, meu amigo Romário já me adiantou o seguinte, ó, Gil, está tudo pronto por aqui, boiada selecionada, luxo, como sempre foi, então estamos aguardando apenas a decisão do governo do estado de Sergipe. Quando ele disser, abre a porteira, a gente faz a corrida, mesmo que seja seu tradicional show. Então, se liga aí, vaqueirembro, prepara as montarias e vamos aguardar, senhores governadores, vamos lá, com jeitinho, com cuidado, com precaução, dá pra gente correr boi sim, fazer esse povo todo trabalhar e também se divertir. Abre a porteira, Parque Zezé Rocha, vem aí, manda voe!